Olá pessoal, tudo bem? Vou responder hoje, através deste vídeo, uma pergunta que eu tive aqui no canal de um seguidor depois da vinheta. Vem comigo! E essa pergunta veio do CM Raimundo Raimundo, obrigado por você ter enviado essa pergunta e a pergunta dele é a seguinte, você comprou um número maior ou menor ou o número exato que usa? No meu caso aqui, eu comprei exatamente o número que eu uso e aí ficou bem justo no pé, agora, caso você queira utilizar com uma meia um pouquinho mais grossa você pode utilizar essa sapatilha com meia, eu aconselho que você compre um número um pouquinho maior porque a meia vai fazer um volume e aí talvez, se você comprar um número justo tipo, se você calça 43 e comprar o 43, talvez fique um pouquinho apertado mas, no meu caso, eu comprei o 42 e uso o 42 com meia ou sem meia vou mostrar pra vocês agora com meia nesse caso aqui, a meia que eu estou utilizando é uma meia ricã que é especializada justamente pra caminhadas, né pra você correr, andar de bicicleta então eu vou colocar aqui a sapatilha com meia colocar o outro pé também pra ficar tudo bem adequado e aí, eu acabei de colocar aqui a sapatilha com meia fica bem adequado ao pé, tá vendo? justo perfeito aqui, encaixado o dedão então no meu caso eu preferi comprar o meu número correto que ele fique ajustado perfeitamente no pé aqui perfeito então eu espero que você tenha gostado dessa resposta fique à vontade aí, pessoal se tiver alguma dúvida a respeito dos produtos que eu posto aqui que eu faço esses vídeos respondendo tá bom? braço forte segurança é assim que se faz e eu faço até o próximo vídeo se você não é inscrito no canal e se você não me conhece tá chegando pela primeira vez eu sou Romildo Cavalcante especialista em saúde e segurança e nesse canal além de falar de assuntos de saúde e segurança um pouquinho das coisas da minha vida daquilo que eu considero importante pra condução da nossa vida de uma maneira geral eu também ensino coisas a alguém se tem algo pra ensinar pra alguém e eu poder ensinar eu vou fazer isso beleza? abraço forte até mais tchau tchau